Salve, salve, galera! Seja bem-vindo ao nosso canal Crisical Games. Hoje vamos dar trazia para vocês mais um super jogo pela Libertadores da América entre Independiente Del Valle e Flamengo. Obrigado nossos amigos e amigas. Obrigado nossos patrocinadores. O que é isso? Atenção a atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores. Este é o velho Maracanã, até hoje o principal estádio aqui do Rio de Janeiro. O treinador optou por um 4-5-1, ou seja, só um atacante lutando contra a defesa. Isso ainda dá certo, Mauro? Depende das características dos jogadores para saber se um 4-5-1 é defensivo. Com a bola ele se pode transformar facilmente num 4-3-3, mas também não adianta ser amontoar um monte de gente na frente se não tiver qualidade, se não tiver inteligência e principalmente organização. E organização não é só para defender, é também para criar. E o 4-5-1 pode ser sim um esquema muito interessante e muito flexível. Tudo pronto! Juiz autoriza e a bola rola! Rafainha! Rafainha! Bola enfiada pelo meio da defesa! Olha a bomba! Entrou! É gol! É outra missão de contra-golpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. O pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Fez uma bela jogada. Agora vai tentar entrar na área. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Lançamento por entre a defesa. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Chegou na marcação e recuperou a bola. Olha, acho que a solução para o seu time é dar um restart, cara. Não é possível. Não está jogando nada. E a defesa levou a melhor na jogada. Chutão para frente! Jogou na frente para ver o que dá. A posição é boa! Recebeu em boa posição! Gerson! Vem a batida! O Flamengo acorda na partida! O Flamengo acorda na partida! É fundamental acertar o passe. Errou perto do gol. O Mipo perto assim. Dá o contra-golpe para o adversário. E ele fez o que fez muito bem. Bela jogada para o Flamengo. E agora, depois do empate, será que eles vão tentar a vitória ou vão achar que está tudo bom? Conseguiu afastar o perigo. Conseguiu afastar o perigo. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Tentou o passe! Tentou o passe! Lilian Arão desarmou o adversário e saiu com ela! Chegou bem! Recuperou a bola! O juiz está marcando a falta! Fondolfo recebe aí o seu último aviso e pode ser expulso! Opa! Que beleza! Bola enfiada entre a marcação. Ele tem espaço para a jogada. Por cima, subiu! Gol! O time desembata de novo. Cruzamento na medida e ele acertou bem de cabeça. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol. Espero que o jogo ganhe mais emoção agora. Dono Henrique. Mandou a bomba! Elberton Ribeiro. É o jogo! Gol! O time voltou para o jogo. Parece que eles acordaram. A ligação entre os dois é impressionante. Parece que eles se entendem por telepatia. É um casamento dentro do campo. O amor é lindo. Eles estão voltando para o jogo. Esse é o time que não bobeia. Tomou um gol, mas em menos de cinco minutos foi lá e fez o dele. Está encerrado o primeiro tempo do jogo. Que bom esse jogo, hein? 2 a 2 por enquanto. 2 a 2 por enquanto. 2 a 2 por enquanto. 3 a 2 por enquanto. Procurou alguém ali na frente. Vem o passe. Calculou bem o passe. A batida! Meteu no meio da defesa. Toda hora os caras estão ficando cara a cara com o goleiro. Às vezes vai precisar fazer alguma coisa. A metida de bola. O assistente já apontou ali posição avançada e impedimento. Olha só que grande arrancada. Opa! Foi uma falta claríssima. Bom, ele praticamente está pedindo para levar o cartão. É o último aviso. Olha, o juiz já tomou chazinho no maracujá e pelo visto já perdeu a paciência. Ou ele dá um jeito ou vai ser expulso. Tem que ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras. Então é por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, Milton. Ele está dando espaço para o cara tentar ganhar em velocidade. Olha a chance! Chutou para longe para arrumar a casa. Bola enfiada pelo meio da defesa. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Parecia que ia ganhar na corrida, mas a defesa estava... Vem a batida! Gol! E o time conseguiu virar o placar! Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-volta perfeito. Um belo jogo. E o time passa a comandar o placar! Só faltava os caras virarem o jogo e deixar essa vitória escapar, né? É preciso segurar o jogo. Cobraram o escanteio curto demais. O juiz acaba dando uma falta. Está em boa posição! A metida de bola para frente. Agora é com o Gabriel. Meteu a bola ali na ponta. Ele tentou resolver no talento, mas acabou perdendo a jogada. Everton Ribeiro. Eles ficam muito atrás. Volta criatividade para conseguir avançar. E a bola chegou nele! Abriu pela esquerda. Olha o lançamento. Chegou firme e acabou cometendo a falta. Desarmou o adversário e saiu com ela. E ele consegue o desarme. Lá vem ele de novo. Bola enfiada entre a marcação. Everton Ribeiro. Mandou mal. A defesa deu mole por dentro. Vai ser difícil se segurar desse jeito. Chegou na marcação e recuperou a bola. Gabriel! A defesa soltou um suspiro de alívio agora, hein? Meteu um bico nela. Meteu um bico nela lá para frente. Lançamento por entre a defesa. Jogou, ganhou por cima de cabeça. Ele perdeu a chance de acabar com o jogo. Se ele tivesse feito o gol, era outra história. A vantagem no confronto teria aumentado. Passe por cima. Preparou, chutou. Que defesa! Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Recuperaram a bola e partiu. Vem a batida! Defendeu! Ah, esse é o boleiro que eu queria no meu time, Milton. Com que segurança e que defesa. Metida de bola ali para o companheiro. Bruno Henrique. Procura. A batida! Opa! Uma bola dessa não se desperdiça. Esse tipo de bola enfiada é sensacional. A defesa teve sorte porque estava mal posicionada. Desarmou o adversário e saiu com ela. Agora é... Hoje, hoje, hoje...